Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio diferente pra vocês, né? De um jogo meio diferente Que eu vi no canal do Patife, do Piu Piu, do Ai Pai E eu achei muito legal o canal do Patife, tá? Não esqueçam pra vocês verem lá Mano, eu curto pra caramba Patife, é só não tá na minha cabeça, tá? Elas me chamam de Patife Então um beijo a vocês, meu gostoso aí, é nóis Eu vi um pouco, curti pra caramba o jogo Então vamos ver aqui Bom, primeiramente temos aqui duas línguas pra escolher, né? Vou escolher em inglês Ai caraca, vai com calma Tá O nome do jogo é Isso não é um jogo Ok, né? Beleza, tá alto esse negócio, hein? Tá alto Tá alto esse negócio aqui, deixa eu abaixar um pouquinho Ai O cara se conta é disso, tá ligado? Ok É só um paciente enorme de Bordom Bordom Tá, eu tenho que fazer alguma coisa Eu vi nesse começo do vídeo do Patife O que você fez? Você acabou de perder o título Sobe 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 Tem um parinho ali, ó Tem um negocinho parinho ali, ó Bom Caiu, beleza É o botão de mute Agora eu posso matar ele Tchau Tchau Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Ai, que filha da mãe Desculpa Eu tive que usar o Zord de Procedures, mas Eu tive que Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Calma É aqui, ó Então, tenta de romper aquele negócio, ok? Quebrei Quebrei a tábua dele É sério aquilo que eu bagulho? É sério aquilo que eu bagulho? Vamos ver se eu não sei o que eu quero O Zord de Procedures Devo quebrar Eu disse, eu vou destruir a vida dele Caraca Que isso? Calma Ah, isso daqui é tipo um parafuso, será? Aê Vamos lá Não! Não olhe! É privado! Você vai fazer um erro terrível! Não, não, não! Acabou, será? Eu estou jogando um jogo que não é um jogo! Eu estou jogando um jogo que não é um jogo! Por favor! Aqui! 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 Ai, feita da mãe! Eu tenho uma ideia! Eu tenho uma ideia! Tá, e agora? Vai ser mais difícil agora sem a bola! Ah, não posso jogar sem a bola! Me dá a bola, meu! Algum coisa tem que fazer aqui! Eu tenho outra bola aqui! Tem outra bola aqui! Tem outra bola aqui, otário! Hahahaha! Tem outra bola ali, otário! Eu não me sinto bem! Otário! Eu vou ficar com a bola! 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 Eu não sei o que fazer agora! Eu não sei o que fazer agora! Caraca, é aqui! Alguma coisa aqui! Calma! Calma! Caraca! Eu não sei o que fazer, velho! Eu não sei o que fazer agora! Caraca! Galera! Eu não sei possessed dessa parte! Eu vou ficar com a bola! o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido esse tipo de jogo meio diferente, se você curtiu deixe aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e parou o canal, beleza? Vamos ter mais três vídeos no canal, então confiram aí e é nóis, galera, então vamos bater uma meta de likes aí, galera assim que a gente consegue arregaçar aí então eu conto com vocês aí, beleza? Com um like favorito, um beijo pra vocês um abraço, tamo junto, aqui embaixo tem meu Twitter meu Instagram e meu Snapchat, tamo sigam lá e é nóis